Parques de diversão e clubes são o cenário ideal para momentos de descanso e lazer, não é mesmo? Infelizmente, esses espaços também podem ser palco de tragédias. Em 2018, por exemplo, um garoto foi arremessado de um brinquedo inflável instalado em um ponto turístico de Belo Horizonte. Um outro acidente em um clube na capital mineira provocou a morte por afogamento de duas meninas. Confira na reportagem a responsabilidade dos envolvidos e como prevenir esse tipo de acidente. O poeta Guimarães Rosa escreveu que felicidade se acha em horinhas de descuido. Mas, quando se fala de lazer em clubes ou parques, a falta de atenção pode acabar com a alegria. Os acidentes principais que nós temos são os princípios de afogamentos, os afogamentos, os cortes. E, dependendo do local da cachoeira também, nós temos até acidentes mais graves. Como lesão da coluna cervical. Para evitar acidentes assim, foi sancionada na capital mineira uma lei municipal. O texto estabelece que clubes devem manter sinalização de advertência e salva vidas nas piscinas. De acordo com este advogado, além das normas do município, outros textos podem ajudar quando casos de grande comoção, como os ocorridos em Belo Horizonte, chegam à justiça. O direito brasileiro já tem um estatuto normativo que regula regras de conduta e o dever de indenizar em situações como essa. Se a questão, por exemplo, o Código Civil, uma questão que envolve particulares. Você tem, por exemplo, na Constituição Federal, uma regra de responsabilidade pelo agente público, em razão, lá no artigo 37, parágrafo 6º, que ele tem o dever da responsabilidade objetiva em relação de atos ou danos gerados no exercício de uma prestação de um serviço público. O CDC também. O Código de Defesa do Consumidor, regulando relações de consumo, que estabelece para o prestador de serviço, para o fornecedor de um determinado produto, a responsabilidade ou dever de responsabilidade para garantir segurança. Os acidentes ocorridos em Belo Horizonte acenderam um alerta para os cuidados com crianças em áreas de lazer, mas também apontaram indícios de falta de segurança nos estabelecimentos destinados à diversão. Será que a responsabilidade, de fato, é só dos estabelecimentos? Todos são responsáveis. A questão é saber quem deu causa ao acidente. A causa do acidente partiu, por exemplo, de uma negligência do pai em vigiar seu filho, o pai será responsável pelo ato do filho. A causa do acidente partiu em razão de uma negligência do estabelecimento em não gerar segurança para a criança que estava lá, a responsabilidade será do estabelecimento. Então é preciso ver o caso concreto. Vou dar um exemplo. Um clube, se eu estou jogando bola e em razão da partida de futebol quebra a perna, é óbvio que o clube não é responsável por isso. Agora, se eu quebrei a perna porque a grama sintética estufou e em razão disso meu pé ficou preso e eu tive um rompimento de ligamento ou não quebrei a perna em razão disso, aí eu atraio a responsabilidade do clube. Por isso, é dever dos pais ou responsáveis procurar locais que tenham salva-vidas, não nadar em lugares com avisos de perigo ou poluídos, permanecer perto da margem, não saltar de locais elevados, não fazer refeições pesadas antes de entrar na água e o mais importante, vigiar constantemente as crianças, não confiar só nos equipamentos de segurança. Porque muitos pais colocam aquelas boias de braço e aquilo traz uma falsa impressão de segurança, que mesmo com as boias as crianças podem afogar, porque elas vão manter o corpo flutuando, mas elas podem projetar a cabeça para frente e vir aspirar a água, e acabar se afogando. Os parques de diversão também possuem regras. Em 2011, foram lançadas normas técnicas estabelecendo requisitos de segurança. Entre os pontos principais está o reparo dos brinquedos. Neste parque, em Belo Horizonte, segurança é palavra de ordem. Nós fazemos manutenção preventiva, seguindo um checklist semanal, que foi elaborado pelo engenheiro que é responsável, e isso é feito semanalmente e gera documentos. A gente gera um laudo semanalmente desse material todo. Nós fazemos esses exames de imagem, esses ultrassons, é para garantir isso, é uma preditiva, uma manutenção preditiva, que é uma manutenção que nos faz enxergar coisas que a gente não consegue visualizar, que é fissuras, início de trincas internas dentro dos eixos. Além da manutenção, há placas orientando se o cliente tem a altura ideal para entrar no brinquedo, e esclarecendo o que é proibido. E, é claro, vale seguir a dica de quem entende do assunto. Se observar falta de cuidado com os brinquedos, desconfie. O brinquedo tem que estar bem conservado, pintado, nível de ruído, né, tranquilo, porque se tiver com um ruído muito alto, barulho, estalos e coisas assim, há de se preocupar. Fique atento, porque mesmo se tratando de espaços destinados ao lazer, com segurança não se brinca. E, é claro, vale seguir a dica de quem entende do assunto.